Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na mult é simples e rápido, você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora E ainda concorre a jogar comigo, vem pra mult! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como que funciona esse novo artefato aí Que é o artefato serpente, que é aquele anelzinho lá que todo mundo já conhece E também vou explicar como que você compra, como que funciona, tudo bonitinho, beleza? Então, de primeira mão aí o que que acontece? Nós temos duas novas barrinhas aí na tela, beleza? Essas duas barras, elas informam duas coisas A barra da direita, ela informa a minha quantidade de munição Pode ver ali que tá na metade, eu tô com 19 balas, certo? Então se eu recarregar ela vai encher novamente Beleza, a minha barra da esquerda é o meu hp Como eu tô full hp, eu tô com 100% de hp Ela tá cheia Então, isso indica que O cara tá cavalando ali, é do meu time, não é? Então ele indica o meu hp É uma visualização rápida, galera, do jogo Então se eu não quero tá perdendo a minha atenção olhando ali pra baixo Então eu tenho aquelas duas barrinhas ali Que me auxiliam a isso, entendeu? Então eu já sei que o moleque tá aqui no bombear Eu vou fazer... Opa, tô sem flecha, amigo Pronto, matei Beleza, ó A barra da direita vai diminuindo ali conforme eu vou atirando Essas são as duas primeiras vantagens desse anel Se atrapalha? Eu ainda não posso dizer bem se atrapalha Porque é a minha segunda sala com ele Mas que é bem da hora, eu acho Bem da hora Ó, então eu nem vi o meu hp Mas eu já sei que eu tô quase morrendo, velho Porque eu tô só com duas barrinhas ali no meu hp E eu tô com a barra cheia na da direita Porque eu recarreguei Galera, agora eu vou mostrar pra vocês aqui no baú A questão do artefato novo Que é o artefato serpente dourada, beleza? Ele pode dar, galera, vários benefícios Vamos olhar aqui na loja como que você faz pra comprar Você vem aqui em itens E vai ter aqui artefato serpente O que é que ele faz? Ele tem aquelas duas barras de notificação Que é do hp e da munição Isso ali você pode desativar Ah, eu achei isso chato Eu só quero os benefícios Então eu posso desativar E você pode aumentar o xp Aumentar gp Aumentar multi-kill Ataque zumbi Dano Recuperação de dano Tem várias coisas Então você tem esse segundo artefato O primeiro é esse aqui Que é o artefato dragão dourado Que todo mundo já sabe Que é aquele que dá aquela mirinha vermelha Quando você acerta o adversário, beleza? Então vamos ver aqui quais os itens E como eles funcionam Nesse que eu comprei Eu tenho três itens Eu tenho uma chance de 8% de refletir o dano Ao ser atacado por um zumbi Tempo de multi-kill de 0,9 E gp de 19% Por exemplo Ah, eu não gosto de modo zumbi Então eu posso vir aqui E posso trocar esse meu item aqui por outro Uma vez por semana Eu posso trocar por 5.000 gp Se eu quiser Se eu tiver zp E quiser comprar Eu posso comprar aqui Uma troca Cinco trocas Dez trocas Trinta trocas Trinta trocas Treze K E oitocentos É caro? Eu acho caro O anel é bem barato É menos de 5k É quatro setecentos Então vamos comprar aqui Pra gente testar Ah, eu não gosto desse Desse item aqui Que é o Vamos supor Ah, eu não gosto desse do modo zumbi Porque eu não jogo modo zumbi Eu quero pegar o multi-kill 1.3 Se eu não me engano O 1.3 é o maior Então eu venho aqui Eu posso Eu posso Reaplicar o efeito Uma vez Ou dez vezes Eu quero aplicar dez vezes Ele tá me mostrando aqui Tudo que eu ganhei Eu só ganhei item ruim Cara, ó Ruim, médio Ruim, médio Então eu não vou nem atrás Eu vou continuar com o meu mesmo item Ah, eu vou tentar de novo Eu quero o multi-kill 1.3 Ó Não consegui nada bom também Tudo ruim Bom Esse aqui foi o bom Chante de atacar Sete por cento Mas o meu ainda é maior É oito por cento Então eu continuo com o mesmo E eu posso fazer quantas vezes eu quiser Até eu conseguir o item que eu quiser Lembrando que Na minha opinião É muito difícil Você conseguir o item Ótimo Eu já tentei bastante aqui E não consegui pegar um item da hora Então vamos lá Por exemplo Eu tenho o multi-kill 09 aqui E eu tenho no meu outro artefato Que é o Artefato dragão Eu uso Qual que eu uso? Tem 3 aqui, cara Tempo de multi-kill 03 07 06 Tem um com o tempo Tá aqui Esse aqui Eu uso esse Esse aqui ó Eu tenho tempo de multi-kill 09 Então Eu somo 09 daquele Com 09 desse Então eu consigo um tempo de multi-kill De 1.8 Cara É muita coisa Eu acho bem da hora Esse anel aqui Tanto pra GP Como pra XP Ó Eu ganhei esse melhor item aqui ó Que é o 5% de zumbi Mas eu nem gosto Então eu vou continuar com isso É Então O que que acontece Eu acho muito top pra XP Porque você consegue aumentar 20% 25% se eu não me engano No melhor E também pro multi-kill Que eu acho bem da hora Você fazer alguns combos e tal Na sala Eu acho muito top Então na minha opinião Pelo valor que custa Que se eu não me engano É 4.700 Vamos conferir aqui de novo Ó 4.700 Eu acho muito barato Vale a pena Ah Eu não quero gastar Tentando fazer as alterações Né De efeitos Então você pode uma vez por semana Resetar o efeito lá De GP Entendeu Então eu acho que vale muito a pena Aquelas duas barrinhas laterais lá Você pode desativar Ah Eu não gostei das barrinhas laterais Me atrapalha e tal Você vem aqui ó Desativa ó Função de notificação de AHP Pronto Acabou Você já desativou E vai ficar ganhando Só os benefícios Entendeu Eu particularmente acho da hora Eu vou comprar na minha conta Essa é a mod review Eu vou comprar na minha conta Porque eu achei muito bom Eu não vou comprar agora Porque eu tô sem GP Então quando eu tiver um GP Eu vou comprar Bem barato Eu acho que vale muito a pena Beleza É nóis Tamo junto É isso que eu queria deixar pra vocês É nóis Tamo junto Não esquece de deixar o seu like Se você tiver alguma dúvida Sobre esse artefato Ou sobre o outro artefato Deixa aí na descrição Vou deixar na descrição Também O vídeo que eu fiz Sobre o outro artefato Pra você ver se vale a pena Você comprar Se você ainda não tem Beleza É nóis Tamo junto Valeu Fui